Se você chegou nesse vídeo, é porque provavelmente já tentou de tudo para emagrecer e não conseguiu. Talvez você não teve ajuda ou foi mal orientada. Mas vou te contar como não errar mais e emagrecer de uma vez por todas. Xó efeito sanfona! Por isso, reunimos uma equipe de especialistas em dieta e nutrição para criar um método de emagrecimento sem esforço. Sim, é verdade, sem esforço. Nunca te contaram que existe uma dieta fácil de fazer e que não precisa de exercícios? Essa dieta é utilizada por vários artistas, cantores e celebridades. Com ela, seu corpo vai virar uma máquina de queimar gordura, de forma rápida e sem esforço. Você vai queimar gordura até quando estiver dormindo. O segredo é a combinação específica de alimentos para conseguir uma rápida perda de peso. Ah, e o melhor, são alimentos fáceis de encontrar e preparar. Pensou que ia só emagrecer? Nessa dieta, você terá mais benefícios para sua saúde e bem-estar. Sua pele vai ficar firme e luminosa, seus cabelos vão ficar fortes e sedosos, terá também unhas mais fortes e uma grande melhora na sua memória e concentração. Ainda pensando em você, vamos te dar três bônus. Bônus 1 Mapa mental Apresenta todo o conteúdo do curso de forma visual. Bônus 2 Mais de 60 receitas cetogênicas deliciosas e fáceis de fazer. Bônus 3 E para quem gosta de atividade física, estamos dando um plano completo de exercícios com 7 minutos por dia e duas vezes por semana, que vai acelerar ainda mais sua perda de peso. Ah, estes bônus são por tempo limitado. Um total de R$ 229,70 e só hoje você leva inteiramente grátis. Não perca tempo e comece hoje mesmo a transformar sua vida para melhor. Agora você tem três opções. Primeira, continuar com o corpo do jeito que você está. Segunda, procurar uma outra de emagrecer. Terceira, aproveitar nosso método infalível de emagrecimento e ter o corpo e saúde que sempre quis. Clique no botão abaixo e desfrute de um corpo que sempre quis. Clique no botão abaixo e desfrute de um corpo que sempre quis.